E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre um problema que muitas pessoas aqui em Portugal têm tido para fazer a renovação automática do título de residência no portal do CEF. Para quem não sabe, nesse período de pandemia, o CEF disponibilizou de forma online no site a opção de fazer a renovação automática do título de residência sem a necessidade de ir pessoalmente ao CEF, mas para muitos isso não tem sido tão simples assim. Como exemplo, há mais ou menos dois meses que eu tento fazer a renovação automática no site e eu não tenho conseguido. Para vocês verem meu caso na prática, eu estarei fazendo meu login no site do CEF e vou tentar fazer a renovação automática do meu título de residência. Bom, eu fiz o login com meu e-mail e a senha e abriu essa opção, área pessoal serviços, aqui do lado esquerdo tem renovação automática e vou clicar nesse link. Aqui vai aparecer autenticação para prosseguir e introduz a password e acesso à área pessoal do portal do CEF e o número do seu título de residência, que já está no e-mail. Vou colocar novamente minha senha e embaixo o número do meu título de residência e autenticar. E aparece o seguinte, o título de residência que possui não permite a utilização da funcionalidade e inovação automática. Para mais informações, o centro de contato do CEF está a seu dispor todos os dias úteis, das 8 às 8, através dos números. Só que eu já tentei várias vezes ligar para esses números e nunca fui atendido. Vou ligar para um desses números para ver. O número do telefone para o qual ligou não está atribuído. Por favor, verifique o número e tente de novo. Obrigada. Lamentamos, mas neste momento não é possível estabelecer a sua chamada. Então é isso que acontece. Eu não consigo fazer a renovação automática pelo site do CEF e eu ligo para esses números que está aqui no site e não consigo ser atendido. Então eu fui pessoalmente no CEF e informei essa situação. Falei que meu documento está prestes a vencer e que eu não consigo fazer a renovação automática online, que eu ligo e não consigo ser atendido. E a pessoa que me atendeu disse que no CEF só é feito atendimento a quem fizer o agendamento. E o agendamento tem que ser feito via telefone. Então eu pedi à atendente para me passar os contatos do CEF. E os contatos do CEF que ela me passou é diferente dos contatos que tem no site do CEF. Então eu liguei para esse contato do CEF que ela me deu. Demorei uns 10 a 15 minutos para ser atendido, mas consegui ser atendido. Daí eu informei toda a situação novamente. Falei que eu entro no site do CEF, tento fazer minha renovação automática e não consigo. E que aparece que meu título de residência não permite a renovação automática. Daí a pessoa que atendeu a minha ligação me perguntou qual era o número do meu cartão de residência. E ela viu no sistema que eu não estava registrado no site do CEF. E ele me disse o seguinte, que no sistema do CEF eu tinha o meu registro feito no portal SAPA. Que foi onde eu fiz pela primeira vez meu cadastro para dar entrada na minha manifestação de interesse para adquirir o meu título de residência. E que eu não estava registrado no site do CEF. Então ele me sugeriu que eu entrasse no site do CEF e fizesse um registro com um novo e-mail. E disse mais, que no momento não está tendo vagas para o agendamento presencial para a renovação do título de residência. E disse que atualmente os títulos de residência que estão vencidos de abril até o momento, as pessoas não estão conseguindo fazer o agendamento ou a renovação. E que provavelmente em breve isso será possível. Então seguindo a orientação do atendente do CEF, eu entrei novamente no portal do CEF. Fiz um novo registro com outro e-mail e já de cara percebi uma diferença. Você vai perceber que aqui em cima já aparece o meu nome por completo. E se eu entrar no meu registro com o meu e-mail anterior, aqui em cima não aparece o meu nome por completo. Só aparece bem vindo. E aqui do lado esquerdo só há uma opção, no menu pedidos. Isso no cadastro anterior com o e-mail que eu usei no portal SAPA. Já nesse meu novo cadastro, que eu fiz com o novo e-mail, já aparece no menu. Os meus dados, agendamentos, pedidos, histórico de pedidos, renovação automática. Se eu for aqui em renovação automática, vai pedir novamente o e-mail, o password e o número do título de residência. E aparece o mesmo problema, dizendo que o meu título de residência não permite a renovação automática. Mas aqui em cima do lado esquerdo, há a opção agendamentos. Se eu clicar nela, agora aparece isso. Novo agendamento. Aqui aparece a opção para eu pôr meu telefone. Embaixo, nas opções de agendamento, só há uma opção. Renovação, título, residência. Que é essa que eu quero. Porém, com a informação de momento, não existe disponibilidade nos postos de atendimento para o serviço selecionado. Então, é entrar todo dia, toda hora, sempre que der aqui no site, até que apareça a opção para fazer agendamento. E eu perguntei também ao atendente, se eu teria algum problema, assim que meu documento vencesse e eu não conseguisse fazer a renovação a tempo. E ele disse que de momento não sabe informar, que era para aguardar informações do SEF. Então é isso. Se você, assim como eu, tem tido dificuldade em fazer a renovação automática do seu título de residência no portal do SEF, Tenta essa opção. Faz um novo registro no portal do SEF, utilizando outro e-mail e tenta novamente fazer a renovação do seu título de residência. Então é isso. Boa sorte e até mais. Se você, assim como eu, tem muito. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto